Começar de novo e contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Ter me revelado Ter me debatido Ter me machucado Ter sobrevivido Ter me virar uma mesa Ter me conhecendo Ter me virar um barco Ter me socorrido Começando E contar comigo Vai valer a pena Ter amanhecido Sem as tuas graças Sempre tão seguras Sem o teu fantasma Sem tua montura Sem tuas escoras Sem o teu domínio Sem tuas escoras Sem o teu fantasma Sem o teu fantasma Começar de novo Sem tuas escoras Sem tuas escoras Sem o teu domínio Sem tuas escoras Sem o teu vacilio Começar de novo E contar comigo E contar comigo Vai valer a pena Já que eu te esquecer Já que eu te esquecer Começar de novo layer de estar Sem o teu fantasma nie Todo mundo